Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar dos episódios 3 e 4 da 4ª temporada de Killing Eve. Essa é a temporada final, né? E eu ainda acho que a série caminha de um jeito que parece que esqueceu tudo o que aconteceu nas temporadas anteriores, principalmente na 3ª temporada. E ok, eu sei que a 3ª temporada não agradou tanto os fãs e eu sei que Killing Eve é uma série que cada temporada tem uma showrunner diferente. Na 1ª temporada nós tivemos a Phoebe Waller-Bridge como showrunner, na 2ª foi a Emerald Fennell, então assim, são as duas melhores temporadas da série, não é mesmo? E agora a gente tem uma nova showrunner nessa temporada, mas eu confesso que esse apagamento do que aconteceu na temporada anterior muito me incomoda. Nesse 3º episódio a gente vê a Villanelle indo atrás da Eve, né? Indo pro hotel que a Eve tá, depois de ter matado o pastor e a sua filha, né? E está sendo procurada pela polícia e ela pede ajuda a Eve. E é muito interessante observar a cena da Eve trocando de roupa na frente da Villanelle. Pra quem não tem prestado atenção nas várias nuances que a série tem, ou teve talvez, né? Nas temporadas anteriores, sempre que a Eve tava perto da Villanelle e que tinha qualquer coisa relacionada ao próprio corpo, ela ficava meio intimidada, envergonhada e ela trocar de roupa na frente da Villanelle agora mostra um descaso que até então a gente não tinha visto a Eve possuir pela Villanelle. Ela sempre tava ali, mesmo que lutando contra ela, mas a Eve estava sempre ali, né? Orbitando na aura da Villanelle. E agora a gente vê essa transformação na Eve. Eu até entendo que a série queira fazer essa mudança de perspectiva. Se a Eve era a mocinha no início, ela tem passado por uma construção que tem colocado ela como uma pessoa muito mais egoísta, onde o centro da vida dela é ela, apenas. Ela não se importa com as outras pessoas, etc, etc. E a gente vê o contrário com a Villanelle. Se a Villanelle sempre foi essa vilã, essa psicopata que matava sem pensar duas vezes, agora ela tem passado por esse processo de será que eu realmente sou tão ruim assim? Será que eu não tenho possibilidade de mudar? Mas a forma como a série tem feito isso parece que desconstrói completamente a trajetória dessas duas personagens. E esses pequenos detalhes, tipo a Eve trocando de roupa na frente da Villanelle sem pensar duas vezes, sem ficar envergonhada, enfim. E aí, sem levar nada em consideração, demonstra como esse caminho tem sido estranho. Por quê? Poxa! Por mais que a terceira temporada seja uma temporada meio fraca, a gente tem um último episódio onde você tá ali com essas duas personagens conversando na ponte, inclusive falando sobre os próprios sentimentos e sobre como é a situação que elas vivem. E aí agora você simplesmente tem a Eve não levando em consideração absolutamente nada do que a Villanelle quer, mas não é nem apenas isso, é tentando fugir completamente da Villanelle ao ponto de entregar ela pra polícia. E ok, isso poderia ser, uau, mas quantas vezes a Eve permitiu que a Villanelle não acabasse no radar da polícia, sabe? Então, eu fico me questionando, dá pra você fazer essa mudança de perspectiva entre os personagens, colocar, fazer cada uma estar aqui e fazer elas virarem completamente, né? Mas de outra forma, porque a maneira como estão fazendo isso agora só parece aleatória. E a Villanelle também, assim, essa forma dela, sabe, questionar se ai meu Deus, eu sou ruim, completamente ruim, ou boa, às vezes parece muito vazia. Toda a conversa dela com o terapeuta nesse terceiro episódio foi meio assim, ai, sério. E é meio curioso, porque a maneira como ela fala da Eve, sabe, que ela gosta dessa dominação que ela tem pela Eve, desconstrói muito, inclusive, toda a situação da segunda temporada. Que a gente viu que não necessariamente a Villanelle tinha esse controle completo sobre a Eve, sabe? Tanto que ela tirou na Eve quando ela não recebeu o que ela queria. Então, não sei. Eu realmente acho que existem detalhes dessa temporada que parecem jogadas que não tem razão de ser e que esquecem completamente, assim, as temporadas anteriores. E não faz sentido. Então, é isso. A trama da Carolyn também tá, assim, olha, chata. E o Constantin parece meio sem função na série também. Então, é, né? No quarto episódio a gente vê muito do Constantin, inclusive, porque ele tá treinando a nova moça pra trabalhar, né, nos 12, nos 12. E todo o diálogo dele com a Helene é aquilo. Ok, ele tá ali comendo, né, na palma da mão dela. Ele não tem mais o mesmo poder que ele tinha antes. Mas parece um personagem sobrando na série. No quarto episódio eu gosto de algumas coisas, né? Eu gosto que a Vila Nel voltou a ser o ícone fashion. Porque, assim, ai, gente, que coisa chata ver a Vila Nel passando por essa crise e usando roupas horríveis, de camiseta e tudo folgado. Não que, assim, nossa, todas as roupas folgadas sejam feias. Gosto de várias. Mas a Vila Nel, ela usa roupas maravilhosas. E ela tava com roupas que nem combinavam. Então, assim, eu adoro as roupas da Vila Nel e eu acho que é importante pra construção da personagem. E nisso eu tenho até que dar os parabéns, porque ela tava tão confusa e querendo tanto não ser ela, que fazia sentido ela desconstruir a figura, né? A própria imagem. Então, usar roupas que antes ela acharia que seriam roupas horríveis faz sentido. Mas, é isso, gosto da Vila Nel e Cone Fashion. E, nesse episódio, ela já tá com roupas maravilhosas e eu já queria todas. É sério. E eu gosto da dinâmica dela com a Carolyn, apesar de ainda achar que, assim, ok, meio jogado, mas gosto. E tô até interessada pra ver o que vai acontecer agora nessa busca da Carolyn por esse homem que estava... Sim, todo mundo achava que estava morto e não estava. Qual a importância dele nessa dinâmica com os doze? A gente tem também a Eve e a Hélène. Elas estão nesse jogo de gato e rato. Elas estão, inclusive, com toda essa tensão sexual que sempre foi muito característica da Eve com a Vila Nel. E que, como a série retirou isso completamente, parece que eles tiveram que colocar, realocar em outro lugar, né? E aí fizeram isso com a Eve e a Hélène. Como a série tem atores excepcionais e aí a gente tem a Camille Cotone sendo incrível e a Sandra Oh também, então as cenas delas são ótimas, assim. Eu só acho meio ridículo essa... ridícula, no caso. Essa construção dessas duas personagens nesse romance que não é exatamente um romance, mas a gente viu que, de fato, a coisa deu um passo pra frente, né? Elas se beijaram e tal. E fica até a dúvida. Será que, de fato, elas vão ter um relacionamento? Ou, assim, será que elas vão se envolver mesmo? A Eve quer mostrar que ela não é o ratinho que as pessoas acham que ela é, né? Ela não é fraca e ela quer mostrar que ela tem controle da situação. E, enfim, durante as três temporadas a Eve nunca teve controle de nada, né? Então, pelo que a série tá propondo nessa temporada, parece que querem que a Eve tenha um pouco de controle das coisas. Vamos ver como vai se encaminhar. Mas, de fato, nesse momento, a personagem que eu acho mais interessante é a Hélène. Ela tem muitos segredos e você fica sempre naquela, o que é verdade, o que não é. Mas, enfim, eu continuo levemente decepcionada. Eu esperava mais. E, poxa, a última temporada da série, sabe? Podia ser mais bem desenvolvido. Podia mostrar pra o público que raios aconteceu entre o final da terceira temporada e o início dessa quarta, porque aí as coisas não pareceriam tão jogadas e aleatórias como elas estão sendo. Mas é isso. Comenta pra mim se você tá gostando mais da temporada do que eu. Eu sei que isso desaponta algumas pessoas. Eu vi. Já teve gente vindo falar comigo que esperava, inclusive, que eu estivesse mais empolgada. Não tô. Mas, é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Fica aqui no box de descrição o link do meu Instagram e do meu Twitter. E tchau! 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 Tchau, tchau.